Você vê ironia nisso? Parlamentares, remotamente, discutindo retorno às aulas? Eu sou o Igor Oliveira, e através desse vídeo, rapidamente, nós vamos tratar dessa questão que voltou com tudo aí, tanto o governo federal como o governo estadual do estado de São Paulo, para decidir o retorno das crianças na escola. Mas é interessante que eles estão fazendo as suas reuniões parlamentares de forma remota, ou alguns que ali estão presentes estão de máximo e mantendo total distância. Mas eles são todos adultos e sabem dos riscos, estão tomando as providências. Agora, também, a maioria deles viram que o caso é sério, porque, infelizmente, toda a base do governo federal continuava ainda transmitindo todo tipo de informações falsas para dizer que era mentira toda a letalidade do Covid. E agora, nós estamos no impasse, também, aqui no governo do estado, porque ele, para tirar o seu da reta, colocou a responsabilidade para as escolas. Então, é a escola que vai decidir se volta ou não. Sendo assim, as famílias vão achar que é a escola que não quer voltar e vai vir em cima do diretor, do professor, assim como nós temos visto nas redes sociais os discursos de ódio, infelizmente, de vários pais e mães dizendo que os professores não estão trabalhando, estão vagabundando. Eu queria fazer o desafio dessas pessoas, que elas venham se aglomerar com pessoas estranhas, sem saber por onde passaram, sem máscara, sem proteção nenhuma, para ver o resultado daqui duas semanas. Assim como, também, nós estamos indicando que os parlamentares, que estão, tanto aí, deputados, senadores, deputados estaduais, federais, senadores, estão com essa ideia, assim como membros do governo executivo, ministros, secretários e tantos cargos, enfim, com essa ideia de retorno. Ah, mas vai ser parcial, com toda a segurança. Então, nós indicamos que vocês, primeiro, comecem a se reunir presencialmente, sim, com máscara, alquigel, todo tipo de segurança. Depois de um mês, a gente vai fazer a avaliação. Se vocês pegaram ou não, se foi letal ou não. Então, primeiro, vocês devem fazer isso. É muito engraçado que o próprio secretário da Educação do Estado de São Paulo ficou extremamente mal quando ele pegou o Covid. Mas, como ele tem todo o aparato tecnológico a favor dele, todo o dinheiro, ele é secretário do Estado, altos salários, e foi tratado em hospitais, ele com exclusividade, assim como os chefes de Estado que vêm se contaminando, assim como o presidente da República, que vivia dizendo que era uma gripezinha, quando ficou acometido do vírus, teve todo tipo de tratamento e precaução. Então, é muito interessante essas pessoas, que têm todo tipo de tratamento e privilégios, querer que as crianças e adolescentes, e adultos também, porque tem o ZEJAS, se aglomerem num ambiente que é totalmente propício à propagação do vírus. Sem contar que é extremamente difícil manter as crianças afastadas umas das outras e seguindo as medidas de segurança, porque nem os adultos, em maioria, estão fazendo isso. A gente passa nas ruas e vê as pessoas sem máscara, ou então com máscara no queixo, não sei o que se passa pela cabeça, acho que só de estar com a máscara eles acham que não devem pegar o Covid, alguma coisa assim, passa pela cabeça, não dá para entender. Mas muitos deles estão pouco se lixando com as medidas de segurança. A gente vai ver alguma medida de segurança dentro de um supermercado, de um lugar ali que está sendo monitorado, porque até dentro dos caixas eletrônicos, depois do período comercial, as pessoas estão entrando sem máscaras. Então, a situação é de extrema calamidade. E é muito irônico ver pessoas discutindo remotamente algo que vai causar grande prejuízo ao país, porque todas as vidas importam. Então, eu lanço esse desafio aos parlamentares e eles comecem a se reunir presencialmente. Aí, depois de um mês, nós veremos o resultado.